No dia 12 de setembro de 1997, uma importante voz da música sertaneja se calava de maneira trágica. Hoje nós vamos relembrar o trágico e polêmico acidente que tirou a vida do cantor João Paulo. Olá amigos do canal PL, bem-vindos. Sessão Nostalgia começando. Se inscreve no canal, não paga nada e vem conosco para esse mundo fantástico. Nostalgia, histórias e hoje esse caso aqui do cantor João Paulo. João Paulo era o nome artístico de José Henrique dos Reis. Nascido em Brotas no dia 28 de julho de 1960, teve uma infância humilde e chegou a trabalhar como pedreiro e carpinteiro na cidade. José adotou o nome de João Paulo em 1980, quando juntou-se a José Daniel Camilo, mais conhecido como Daniel. Eles começaram a dupla João Paulo e Daniel ali mesmo, na pequena cidade de Brotas, no interior paulista. O primeiro LP, Amor, Sempre Amor, surgia em 1985, mas o auge mesmo foi alcançado. Nos anos 90, com o sucesso de hits como Só Dá Você Na Minha Vida. E hoje eu sei. No ano de 1996, a dupla teve músicas que viraram temas das novelas Explode Coração e Rei do Gado na Globo. No ano de 1997, a dupla estava no auge com várias músicas tocando em diversas rádios do país. Foi nesse ano, pouco tempo antes do acidente, que João Paulo comprou o carro que era um grande sonho dele. Uma BMW 328i automática, de cor preta, zero quilômetro. Naquela época, muitos famosos se davam ao luxo de colocarem placas personalizadas em seus carros. Como o Chitãozinho Chororó colocou naquela Mercedes lá que está com o regional de Campinas. O Chiquinho Scarpa também teve um carro com a placa com as iniciais e muitos outros. João Paulo escolheu a placa CJP-0008, o CJP de cantor João Paulo-0008, porque em referência ao oitavo disco da dupla, que havia sido gravado em março daquele ano e lançado em abril. Também foi o disco mais vendido deles, com mais de 800 cópias vendidas. Fatidicamente, também seria o último disco gravado pelos dois juntos. No dia 11 de setembro de 1997, a dupla realizava um show que seria o último, né? Na cidade de São Caetano do Sul, que fica a 250 quilômetros de distância de Brotas, onde eles moravam. João Paulo tinha ido com a sua BMW. No momento da volta, era de madrugada, aproximadamente uma hora da manhã. Estava ele dirigindo e o segurança, Paulo César Pavarini, no banco do passageiro. Quando, na altura do quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes, em Franco da Rocha, o carro se perdeu na pista, capotou várias vezes e explodiu. O segurança Paulo César ainda conseguiu sair por uma das janelas de uma das portas traseiras, pouco antes da explosão. João Paulo, que na época tinha 37 anos, infelizmente faleceu no local. O corpo de João Paulo foi levado para o IML de Guarulhos, de onde foi liberado para ser velado na Câmara Municipal de Brotas. O enterro também aconteceu por volta das 10 da manhã, do dia 13. O segurança Paulo César Pavarini trabalhava para o João Paulo desde 1993. Ainda internado no hospital de Jundiaí, ele contou detalhes daquela noite, um pouco antes do acidente. Abre aspas. Tomamos café e compramos cigarro. João Paulo pediu para encher o tanque do carro. Comprou três tickets de pedágio e disse que iria dirigir até Limeira. Aí depois eu ia tocar. Inclusive Limeira é a cidade onde a dupla tinha um show marcado para o dia seguinte. A dupla Zezé de Camargo e Luciano tinha feito um show em Limeira no dia do acidente. Até na volta eles passaram pelo local do acidente e viram lá o fogo e tudo mais. Mas ainda não sabiam que se tratava de João Paulo. O fato também dele ter enchido o tanque do carro pouco antes do acidente pode ter contribuído para que o carro pegasse fogo. Depois de ter passado por um pedágio, o segurança que estava no banco do passageiro ouviu três ruídos que nas palavras dele pareciam aqueles barulhos de pneu batendo naquela tartaruga, aquele quebra-mola. Depois disso, numa fração de segundos, ele não lembra de mais nada a não ser do carro capotando várias e várias vezes. Era de madrugada e Paulo sentia o fogo vindo de fora para dentro. Também havia muita fumaça no local. Ele não conseguiu ver ali para onde o João Paulo tinha ido. O carro capotou várias vezes. Então ele conseguiu sair pela porta traseira e instintivamente foi buscar ajuda na rodovia, qualquer carro que pudesse estar passando. Até que passou um caminhão e parou e deu um extintor de incêndio para ele. Ele pegou o extintor de incêndio. No que ele estava se aproximando do carro para começar a tentar conter as chamas, o carro explodiu. A curiosidade também das pessoas que passavam por ali no local, isso acontece até hoje, provocou um congestionamento de quase um quilômetro nos dois sentidos da rodovia dos Bandeirantes naquele trechinho ali. Após o acidente, começou a se investigar o que poderia ter causado de fato esse acidente. Quase um mês depois, um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Guarulhos apontou que João estaria dirigindo sem cinto de segurança e a uma velocidade de 133 quilômetros por hora. Naquela época o limite era de 100. O documento de 80 páginas mostra também que não houve falha mecânica e que o acidente que provocou a morte do cantor foi causado por manobra errada do motorista. Dizia a reportagem de 11 de outubro de 1997. Mas depois da divulgação desse laudo, a família entrou com uma ação pedindo a realização de um novo laudo. E depois que esse novo laudo foi realizado, a perícia apontou uma falha de um dos pneus dianteiros, que a causa do acidente teria sido causada pela explosão de um dos pneus dianteiros. A partir daí, começaria uma disputa judicial entre a família e a fabricante do carro que duraria anos. Em 2014, olha só quanto tempo depois, a montadora BMW foi condenada a indenizar a família de João Paulo em 400 mil reais. Por dano moral, mas ainda cabia recurso, era a primeira instância. No ano seguinte o valor foi reduzido e fixado em 200 mil. Mas em outubro de 2018, por exemplo, anos depois, o caso ainda não havia sido solucionado. A família ainda estava brigando na justiça, tentando receber a indenização. Esse caso se arrasta até hoje. Nós observamos ali que provavelmente pode ter sido uma falha no pneu que estourou e o carro perdeu o controle. Um caso similar aconteceu com o cantor Cristiano Araújo, mas no caso dele era uma Land Rover e a roda que teve uma quebra ali parece. Mas nesse caso do Cristiano, a roda não era mais original. Então já é uma outra situação também. Mas fica o registro e relembrarmos o João Paulo, que a gente hoje vê o cantor Daniel e às vezes esquece que ele começou com a dupla com João Paulo e Daniel. Inclusive uma das maiores músicas do Daniel, na minha opinião, são ainda da época do João Paulo, nos anos 90 ali, que foi o auge dele realmente. Então fica os nossos sentimentos, a família, o nosso respeito e o registro desse caso de 1997, o ano que eu nasci, inclusive. Um grande abraço, eu sigo o canal também nas redes sociais, o canal PL, tem conteúdo nostálgico todo dia. E eu aguardo você no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho